Tudo o que eu fizer Nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um e juntos não existe mal nenhum Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar, o amor nos faz cantar Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal Lua de cristal, nova de cristal